Música Ai ai, lar doce lar, dia lindo dia Oh Xanaína Xanaína Cadê a Xanaína? Tá cagando? Xanaína Tem mais privacidade não, é? Oh Xanaína, vem cá Xanaína Hoje é dia da gente brincar de exploração Para de cagar, vai limpar a mão Tem mão cheia de merda Shhh, quieto Ainda não cansa Pronto Oh Xanaína, vem Aqui Hoje é o dia da gente brincar de exploração Exploração? Exploração Que a gente sempre faz, lembra? Que a gente sai pela rua vendo as coisas, explorando tudo Ah sim, lembro Aham, então Vamos lá brincar de exploração hoje A mamãe saiu com o papai, não foi? Foi Ah, então vem pra cá Caraca Tá mó solzão Eu nem passei protetor solar Você passou? Não passei, não Não, não passei Oh, vou passar Vou passar isso aqui, ó Ai, vou passar isso aqui na minha cara Ai, peraí Deixa eu passear Deixa eu passear isso aqui Ah, ah, pô Ah, beleza Eu passei na minha cara Isso aqui Isso aqui serve tipo um repelente E ainda fede Fede nada Fede Hum, que cheirinho bom Essa rosa Não, essa daqui tá cheirosa Mas essa daqui é porque se passou a cara Nossa, você não ainda Você é a maior bosta Aí Ô, tia Ela falou que eu fedo Deixa as pessoas em paz Ela não sabe falar Acho que ela é muda Não muda Deixa eu tentar fazer sinal Ela virou ainda Te ignorou Ela deve ser cega também Aqui, vem cá Ignora não Onde é que a gente pode explorar? Tem que tomar cuidado Pra não ficar em cima do trilho do trem Porque senão pode passar o trem e te matar Sai daí, Senaína Ai, ai, ai Ô Ô, ô Ô, médico Imagina Se a Senaína ficasse aqui Passasse um trem Passasse por cima dela O senhor que ia ter que cuidar dela Ô, Senaína Oi, Senaína Ai, eu não tenho paz Para pra mim Ô, médico Eu tô passando mal Eu acho que o médico tá dormindo em pé Ô, caraca Essas pessoas dessa cidade Elas estão em transe infinito Ô Você não vai responder a nós não, ô Mal educado Ô Ô Ô, Senaína Senaína Vem cá, Sena Eu acho que as pessoas Elas estão em transe Ninguém fala nada Ninguém responde nada Transmissão? Hã? Transmissão? Elas estão em transe? São Transmissão Não Ela é Não é transmissão É transe É tipo quando a pessoa é hipnotizada Você tá vendo que ninguém tá falando Transmissão Ah, cala a boca, Senaína Você é muito burra Ah, então eu vou me matar Toma um pão Toma um pão aqui Toma um pão aqui Pronto Vê se esse pão vai você ficar inteligente É o pão da inteligência Oi, moço É... Tá bom Pra falar agora Vamos ver se eu tô inteligente Vai É... 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 É transe Missão Não Não Eu desigentei essa garota Não, vem cá, vem cá Eu entendi É quando a pessoa tá empan... Empan... Ai, não sei falar É isso aí mesmo Aqui Vamos ver se... Caraca Olha, tem um esgoto aqui Vai, eu vou lá de esgoto Fica aí, Senaína Eu sou idiota Pede, não Pede, não Deixa eu ver Vai lá pra você ver Vai lá Nossa, que cocôzão Oh, mas cheirou ruim Senaína 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 Ai O que que é isso? Sena... Caraca, ele caiu Ai, acho que vou pular Vou ajudar aí Aaaaaaah 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 Caraca O que? O que? É que... O que que você é? O que que você é? Sai, demônio Eita Aaaaaaah Creto, tá feio Meio O que que... O que que você é? O que que você é? O que que você é? A gente virou... Monstros Não, 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 não Pode ser, não Não Ai, os meninos vão gostar de mim Ai, eu não vou pegar mais nenhuma namorada Caraca Não vai mesmo não Olha o meu... Caraca Uuuuh, que nojo O meu pão virou carne de zumbi Ó... Oh, Xenaena É Ferrou agora Cadê o papai? Cadê a mamãe? Mas eles estavam viajando Você já esqueceu, sou idiota? Me chama de idiota, não Aqui, aqui não tem o cheiro muito bom? Não, você tem mesmo Tem o cheiro mó bom aqui Ai, ai, que cheirinho doce Mas o que é que é isso aqui? Não sei Acho que é o esgoto Caraca Você lembra que o esgoto tinha um cheiro mó ruim? Mas ele tá cheiroso Ele tá cheiroso agora Hum, vou beber essa água aqui É gostoso? É muito boa É fresquinha Tem um monte de merda Bebe lá pra você ver É não Tô com senza' Caraca, é mó bom Aqui Mas a gente vai ter que analisar Alguma forma Pra gente voltar lá pra superfície Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, tá começando a queimar Eu sabia Eu já sabia que Pra zumbis A luz, ela queima já Eu não sabia, não Eu sabia porque Eu já vi The Walking Craft É, aí Aí lá o zumbi O que? The Walking Craft Ah, eu não vi não, mas eu já ouvi falar Tem zumbi? Tem muito zumbi Tem que matar o zumbi Tem que matar muito zumbi É muito sangue É muito maneiro Aqui A gente vai ter que arranjar um jeito da gente Virar gente de novo Mas como é que isso aconteceu? Caiu no buraco e pô Aconteceu, de repente Pois é, a gente Ah, já sei, a gente vai ter que pular naquele buraco de novo Mas de onde que é o buraco? A gente não sabe A gente tem que tomar cuidado pra gente Olha isso, tem alguma coisa aqui Ah, é uma pedra Ah, tem caminha cheirosa É boa, né? É muito boa essa água Caraca Aqui Mas pra gente sair lá fora só tem que ser a noite Caraca, acho que eu achei uma saída Mas vai estar de dia Achei Pronto Tamo dentro de um lugar A gente saiu pela privada Mas é cheirosa ainda Nossa, eu ainda gostei ainda Nossa, tem de uma casa Nossa, fica quietinha Psh, psh, psh Pera, pera Olha só, a porta pisca Olha Ela fica piscando Caraca Ah Oi, tem alguém em casa Eu me vim de comer Mentira? Mentira, mentira Ai, ai, aqui tá queimando demais Tá Ô, Xenaína Não, tem quatro rox Ai, que bonito Nossa, que irado Ô, Xenaína Oi Vamos ficar nessa casa até ficar de noite Ai, quando ficar de noite a gente vai lá no negócio e pula pra virar a gente de novo Ai, ai Eu já tô de saco cheio de ficar nessa casa Ô Maninha Xenaína Já tá de noite já Para, Xenaína Deixa eu dançar Deixa eu ser feliz Você é um monstro Como é que você vai ser feliz sendo um monstro? Eu também não sei Olha, tá de noite já Tá de noite A gente já pode sair Já, já, já Já pode Já pode Já pode Eu quero ir embora Eita Você lembra do caminho? Lembro Lógico que eu lembro Então Vai na frente Que eu não tô me lembrando não Aquela nova casa ali é da parede Ai, então é nessa rua que nós mora Ai, é aqui, ó É ali, 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 ali Ali, ali, ali Tem gente Tem gente É fantasia É fantasia 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 Ó, vou me escondidão Vou me escondidão Assim, assim, assim Ele não pode ver a gente, Xenaína Mas é fantasia Mas é fantasia Nós falamos que é fantasia Ah, é verdade A gente tá usando uma fantasia de zumbi Fantasia Halloween Feliz Halloween 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 Aqui, aqui, aqui Ufa Xenaína 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 Aqui, ó Vem cá, vem cá Aqui, ó Olha Aqui é a passagem Você clicou aqui Agora é só a gente pular Tomara que isso dê certo, Xenaína 3, 2, 1 e foi Vem cá 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma